O medo de sentir dor te impede de iniciar o seu tratamento de varizes? Muitos pacientes têm me procurado e diz que postergou seu tratamento por medo da dor. Queria te dizer que a tecnologia hoje veio a nosso favor. A seu favor, fazer com que você tenha uma experiência tranquila e suave durante a sua jornada de tratamento de varizes. O óxido nitroso hoje é uma ferramenta imprescindível para o tratamento de varizes, pois de forma simples, sem agulha, sem precisar entubar, você simplesmente vai respirar um gás e esse gás, de forma tranquila, vai relaxar seu corpo, diminuir sua ansiedade e vai reduzir a sensação de dor durante o processo. Simples assim, você consegue realizar seu tratamento e essa experiência vai ser totalmente diferente daquilo que você ouviu provavelmente falar, que é o tratamento de varizes. Então, se o que você busca é um tratamento sem dor, eu te convido a viver essa experiência única aqui em nosso serviço.